Vem ver Vem ver Vem ver Olha como ele é bastado Tão perdendo Ele vai para cima Ele vai para cima Vem ver 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 Não tá precisando ele ficar valente não, filho? Cadê a palentinha toda? Cadê? Cadê a palentinha? Você quer esse bicho do meu lugar? Ele ficou procurando depois por causa do jogador? Eu sei. Aqui na cozinha. Quando vai ser madeira ele foge. É o país que ele acha que faz. Parou. Ficou preso não. Tem que levar. Tem que levar. Eu acho que eu tenho. Quando ele tá fugindo, aí que eu acho. Aí quando vai ser madeira ele... Você vê? Olha lá. Tira o sentido. Tira a gente não se sente, né? Né. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.